Música Fala aí galera, eu sou o Renato Materani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo Diretamente aqui de Lisboa, Portugal, da loja Fiche Exotic Hoje pessoal, vou mostrar pra vocês um bichinho muito legal, muito fiche que nós temos aqui É um sapo diferente, uma rã na verdade, da família Ceratofrine Que é o Leptobatracus Livi ou o Buttget Frog Um bicho que quando tira ele fora d'água incomoda ele e ele grita Parece uma ambulância inclusive, vou colocar aqui um videozinho pra vocês verem como que é E o que eu acho mais diferente nele é a voracidade Esse é um bicho extremamente voraz, ele evoluiu pra comer coisas grandes E ele come coisas maiores que ele também Então é o sapo, bicho, papão Vou mostrar pra vocês o bichinho comendo aqui que é bem divertido E esse aqui pessoal, é o nosso Buttget Frog Essa espécie é originária do Sul da América do Sul Então Argentina, Paraguai, Bolívia E ele vive numa região semiárida, numa região em que o inverno é muito seco Então esse animal teve que desenvolver, evoluir pra poder sobreviver naquela região Então ele fica durante meses enterrado na época da seca Ele vive enterrado num casulo E assim que chove ele sai desse casulo E ele precisa comer muito e rápido pra poder se preparar pra reprodução E pra poder acumular gordura pra próxima estação das secas que ele vai ter que se enterrar de novo Então ele come absolutamente qualquer coisa Passou na frente, se ele conseguir pegar E esse bicho tem um terço do corpo dele é a cabeça E a boca é a cabeça inteira Então o que passar pela frente, que ele conseguir apanhar, ele vai engolir Pode ser pequenos mamíferos, insetos, outros sapos, répteis, não importa O que aparecer na frente ele vai dar um jeito de comer Pra poder ganhar peso e se reproduzir e guardar energia pra próxima estação A reprodução desses bichos também é algo assim incrível Os girinos dessa espécie, os girinos de Leptobatracos Eles tem uma característica única entre todos os girinos de Anurus Ou seja, de sapos, rãs e pererecas Eles são carnívoros, até aí nada de novo Existem várias outras espécies de Anurus, de sapos Que são carnívoros também A diferença é que eles não tem uma mandíbula com dentinhos Como outros girinos de sapo Eles simplesmente tem uma boca gigantesca E eles engolem as coisas também Inclusive eles são altamente canibais Eles conseguem engolir os seus irmãozinhos quase do mesmo tamanho que eles Seria, vai, mais próximo do que são as salamandras, né? Os axalotes Eles já nascem com a boquinha e engolem coisas Só que proporcionalmente falando Eles comem coisas muito maiores do que qualquer salamandra, do que qualquer axalote Então é um animal que já nasce numa disputa muito grande Nascem aí em torno de 1.400 filhotes de cada fêmea Mas se um irmãozinho trombar com o outro na mesma poça E for muito menor Ele vai rodar É um bicho muito diferente Além desse grito que ele produz Ele é um animal muito agressivo Então ele não hesita em tentar morder Ele se defende atacando É mais um bicho aí diferente Esse já tá com a gente conosco lá Tem coisa de um mês e meio, dois meses, né? Pode ser reproduzido em cativeiro Então é um bichinho que eu já tive alguns deles lá no Brasil Mas lá é mais complicado, né? São proibidos e não chegam tanto E aqui na Europa são bichos muito acessíveis O preço deles é muito acessível É um bichinho que você consegue manter ele dessa forma Dentro d'água, né? Se você quiser reproduzir Você precisa fazer um ciclozinho aí de seca Mas existem muitos relatos aí de reprodução em aquário Em cativeiro E quem sabe aí é um projetinho futuro, né? Porque é um bichinho realmente muito bonitinho Ele come um rato Com metade do peso dele E depois de três dias ele já digeriu Já tá com fome de novo Já tá pronto pra pegar mais alguma coisa É absurdo o apetite desse bicho No Brasil as pessoas estão mais acostumadas com os ceratófeles, né? Com sapos de chifre Isso aqui, apesar de ser da mesma família Coloca os ceratófeles no chinelo É um bichinho que quem puder tenha Vale demais a pena E eu, mais uma vez gripado, né? Quase morrendo aí E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Dei o ratinho morto, né? Congelado Porque não tem por que dar o ratinho vivo pra ele Não tem risco do bicho morder o... O rato morder o sapo E alimenta da mesma forma Em breve mais vídeos aí Falando sobre peixes e espécies diferentes Pra vocês Por hoje é só Valeu e fui! Fui! Tchau Tchau Tchau